Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos fazer uma aula de pilates com almofada. Vamos lá! Sente-se unindo as duas pernas, apoie os pés no chão, coloque a almofada à frente, estenda os braços e vamos começar preparando o abdômen e a coluna. Respire fundo, eleve a almofada, deixe sua coluna bem reta e agora arredonde, soltando o ar e deitando um pouquinho lá para trás. Volte inspirando, suba a almofada, solte o ar e arredonde a coluna. Vamos fazer esse movimento oito vezes? Concentre-se, trabalhe a respiração. Inspire o ar subindo e solte o ar descendo. Nesta aula nós iremos fazer alguns exercícios básicos do pilates. Caso você não consiga fazer todos, não tem problema, faça sempre no seu limite, ok? Respeitando o seu próprio corpo, a sua flexibilidade e a sua força. Ainda com a almofada à frente, você vai inspirar, cresça a coluna, dobre os pés, apontando os dedos para cima, joelhos bem esticados, incline seu corpo para frente. Volte inspirando, solte o ar e arredonde a sua coluna, empurre, empurre, empurre e volte devagar. Permaneça com os ombros relaxados, empurre a almofada para frente, tentando ultrapassar ela dos seus pés. Cabeça acompanha a coluna, então quando for à frente, olhe para o joelho, sinta o alongamento da posterior de coxa. Cada vez que você for à frente, tente alongar um pouco mais, sem dobrar os joelhos e lembre de apontar os dedos para cima, dobrar bem o pé. E não se esqueça da respiração, é muito importante. Muito bem, relaxe os braços, vai deitando agora lentamente no chão, apoie a sua cabeça, a almofada vai lá atrás, braços bem alongados, pernas e pés esticados. Não erga seu abdômen, apoie toda a sua coluna lá no chão e agora nós iremos subir lentamente e alongar lá na frente. É o mesmo movimento que estávamos fazendo, porém agora nós iremos fazer ele mais completo. Então, inspire deitando, solte o ar indo à frente. Muita força nesse abdômen, empurre as pernas para baixo, elas têm que ser uma âncora. Force bem a coxa, contraia glúteos e vamos lá! Muito bem, dobre os joelhos, apoie os pés no chão, a almofada em cima da cabeça e agora você vai subir e descer, fazendo um simples abdominal. Inspire descendo, solte o ar subindo, os braços bem esticados e essa almofada não desce, permanece na linha dos olhos e vamos lá! Mantenha nesta posição, os joelhos e pés afastados na largura do quadril. Para o próximo movimento, nós iremos fazer uma cadeirinha. Pernas 90 graus, apoie a almofada em cima da perna, estenda os braços tirando do chão e agora nós iremos bater no ar, para cima e para baixo. Braços firmes, olhe para frente, não tensione seu pescoço olhando para cima, ok? Inspire e solte o ar. Você irá contar até 5 puxando o ar e contar até 5 soltando o ar. Inspire 2, 3, 4, 5, solte 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5, solte 2, 3, 4, 5. Muito bem, passe algumas vezes este movimento, trabalhando sempre a respiração, contraindo o seu abdômen e batendo os braços ao mesmo tempo. Descanse, abrace os joelhos, relaxe a cabeça, olhe para um lado e para o outro, relaxando o pescoço. Respire fundo, respire fundo, solte o ar. Agora, vamos estender as pernas para o alto e apoie a almofada nas pernas. Nós iremos descer perna direita e braço esquerdo e depois alternar, ok? Permaneça apoiando a almofada na outra perna, segure lá em cima. Se você não conseguir ficar com a perna esticada, dobre um pouco os joelhos. E vamos alternando, cabeça no chão, respire fundo, solte o ar e volte braço e perna para o alto. Pode ser um pouco difícil no começo, esse exercício vai trabalhar bastante a coordenação motora e também a abdômen. Tente estender bem a perna e o braço lá atrás. Não tire a sua lombar e nem a sua cabeça do chão. Agora, nós iremos fazer uma bolinha. Tire sua cabeça do chão, olhe para frente. Puxe mais as duas pernas juntinhas e vamos esticar as duas pernas à frente e o braço, levando a almofada atrás da cabeça. Se você não conseguir esticar as pernas, permaneça com os joelhos dobrados, fazendo assim uma cadeirinha. Vamos lá! Tire sua cabeça do chão e não olhe para cima, olhe para frente. E ao mesmo tempo, perna e braço vão esticar e voltar para o mesmo lugar. Faça uma bolinha e estique. Então, feche e abro. Não se preocupe com a respiração. Vamos tentar não pensar nisso agora, ok? Como é uma aula básica, se preocupe com a qualidade dos movimentos e respire normalmente. Descanse a cabeça, abrace as pernas e vamos lá! Coloque a almofada no meio das pernas agora, apoie seus pés no chão e vamos fechar o zíper. Suba o quadril o máximo que conseguir e volte desenrolando, sequenciando essa coluna vértebra por vértebra. Bumbum é o primeiro que sobe e o último que chega. Ao subir, aperte bem a almofada, contraia bem os glúteos e volte relaxando. Respire normalmente, como eu já disse, não se preocupe com isso agora. Ao decorrer dos vídeos, nós iremos aprendendo mais sobre as técnicas, melhorando. Então, por enquanto, vamos focar somente no exercício. Sinta o que está sendo trabalhado no seu corpo, cada músculo que está se movendo, fazendo cada movimento como se fosse único. Coloque agora a almofada embaixo da coluna lombar. Apoie certinho, estenda os braços ao lado. Deixe somente os dedos apoiados e agora nós iremos trazer os joelhos até o peito e voltar, tocando somente os dedos no chão e volte. Toque a pontinha dos dedos, puxe novamente. Força no abdômen, relaxe a sua lombar. Inspire e solte o ar, bem lentamente. Último exercício, vamos lá. Estenda as duas pernas ao alto, a almofada tocando os pés ou o máximo que conseguir. Tire a cabeça do chão, dobre os joelhos caso não consiga ficar com a perna esticada. E vamos fazer uma tesoura. Alterne a perna, tente tocar a almofada. Relaxe, relaxe muito bem. Pode sentar à vontade, inspire, elevando os braços, solte o ar, relaxando. Inspire, eleva os braços, solte o ar e relaxe. Foi um prazer ter você aqui comigo e te espero na próxima aula, hein? Tchau!